Salve galera, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo a gente quer avisar que amanhã às 7 horas aí do Brasil, teremos o que baby? Uma live! No? YouNow.com barra Casal América Tá aparecendo aí o link no vídeo e também o primeiro link na descrição Não percam, amanhã às 7 horas No YouNow.com barra Casal América Vai ser uma live super divertida, tenho certeza Simbora pro vídeo Estamos de volta galera Sabadão Lindo Muito Céuzinho limpo E muito azul Zero nuvens galera Gente, o dia, hoje é chocante O céu tá azul E eu tô sem bota Olha isso Vamos informar eles né Fiquei as duas semanas de bota Não teve vídeo semana passada porque não tinha o que gravar pra vocês Ela estava em casa O dia inteiro, não saí Saímos o que? Uma vez só pra comer E mais nada E fizemos lives lá no YouNow, foi divertido, a gente não fez ontem Porque a gente foi resolver os negócios dos impostos também Não podia gravar sobre os impostos porque é meio privado, algo privado não tem como a gente falar pra vocês Mas deu tudo certo, já foi enviado Aqui todo mundo tem que fazer uma papelada todo ano Pra reportar e registrar seus ganhos e suas rendas e pra confirmar que você não tá devendo nada Exatamente Sobre o meu pé Ainda está doendo um pouco galera Não posso fazer o retorno se eu tiver que retornar pra aquela mesma médica Eu terei que pagar mais a quantia que a gente pagou da outra vez Se voltar a doer, eu vou ter que ir num médico especialista E eu pagaria 15 dólares pra ir num médico especialista porque eu tenho um plano de saúde do ObamaCare Sim E nós iremos comer aonde, gordinha? No IHOP E depois iremos ou na Marshalls ou na Ross De repente achou algumas bermudas pra mim que eu tô precisando Vamos! Vamos embora Estamos aqui no IHOP galera Eu já sei o que eu vou pedir, eu pedi o de sempre Aquele bife de Ceylon deles aqui com blue cheese É um queijinho aquele podrinho que tem, não sei que eu esqueci o nome E ela não sabe ainda o que vai pedir né Não, mas eu vi aqui Olha isso gente Chocolate Banana com pianate e chocolate É, eu acho que é isso que ela vai pedir Aqui o da Frank chegou ó De morango com banana E bacon E o da Abby é do que? É a torrada francesa com bacon Bacon falso que é de Peru Ah e o meu chegou também gente Só que não Cegou Agora eu vou comer Agora vocês estão vendo aí ó O valor foi R$29,35 Com as taxas aqui né, do estado né B De Nashville, Tennessee, sei lá Acredito que é isso De Tennessee De Tennessee E total foi R$32,06 R$32,00 Todo mundo, todo mundo bebeu água Compensa Ela ainda ficou com fome Agora a gente vai para Ross ou Marshalls, não sei aonde Lá tem comida? Não Sem graça A gente está aqui já na Marshalls E não achamos nada para mim galera Ou é bermuda para malhar ou é bermuda com cinto É e eu não curto essas bermudas de cinto, tá ligado? Então provavelmente eu vou ter que comprar aquelas bermudas tipo da Nike, da Adidas Que é o que serve para mim Eu nunca gostei na minha vida de bermudas com cinto Então a gente vai aqui eu acho que na loja vizinha Chamada Ross E ver se a gente acha alguma coisa né A Abby vai explicar aqui uma maquiagem que ela achou O preço, tudo para vocês Para vocês verem como é mais barato nessas lojas Essa marca é Bare Minerals E provavelmente todas as mulheres que estão assistindo conhecem essa marca Na loja era para custar R$93 E aí ficou uma promoção e foi para R$49 E aqui como essa loja é mais barata Do que as normais, certo? Do que as normais Mas aqui custa apenas tinta Adoletas É Seria mais queridinho Você não pode levar nada hoje Desculpa Mas é bem mais barato do que o normal em outras lojas, galera Sim, teria sido muito, muito cara Essa maquiagem E está bem barato Sim De quanto? R$30 Adoletas? Tinta Pois é Estamos aqui na Ross, galera Também não achei bermudas para mim Galera, uma coisa que eu achei interessante Aqui nessa loja Que eu não vi em outras, tá? É isso aqui, ó Tá vendo? No carrinho Uhum Para que serve, Gordinha? Para Para que os clientes não possam levar esse carrinho Ou roubar Sim, fora da loja Por qualquer motivo Da hora, não? É, só que eu Talvez vou acabar batendo a minha cabeça Se não quer Porque eu sou desajeitada Tipo como? Eu acho que é pior que isso É, eu sou muito desajeitada Muito Eu acho que falando muito Você foi boa, minha A gente veio comprar pipoca para gordila Eu quero comer pipoca enquanto A gente vai ver um filmezinho Não sei se a gente vai ver Ratatouille Ou se a gente vai ver Náufrago A gente não sabe ainda Mas a gente vai ver o que a gente vai ver Nossa, a gente vai ver O que a gente vai ver Desculpa aí, Pasquale O que Fran? O que é que vai comprar? Pipoca Pipoca Popcorn Pipoca 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 Como? Fala, fala, Fran Quit, quit, quit Como? Pipoca Eu disse pipoca Não, não, não É muito lourado É muito lourado É muito lourado Não Bom, já compramos aqui Elas compraram pipoca E uns negocinho assim de Que tem caramelo dentro Eu acho que é isso Sim Você está me gravando, amor? Com certeza Qual que é o nome daquele negocinho de caramelo? Bilgo 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 Isso, Bilgo São Bilgos com caramelo Bilgos com caramelo E vamos ver Qual que vai ser Se caso a gente não voltar hoje Voltaremos amanhã no Domingão Boladão de amor Falou 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 Bom, a gente está aqui hoje num restaurante mexicana E eu estou com muita fome E a gente vai pedir um grande prato E vamos dividir Qual que é o nome do prato? Farridas É, vem carninha Vem vários tipos de carne Sim Você pode pedir com as carnes que você quiser Exato Em nosso caso Sempre pedimos com carne, com bimbo e frango Frango e camarão Exato E quanto que é um prato desse? 21 21 21 para os dois Galera 21 dólares Só esses aqui, tá? Esse prato é o meio da abe, ó Muita coisa Muita coisa Ih, vai sobrar certeza disso A comida parece ser tão boa E a gente já veio aqui algumas vezes Já pedimos esses pratos E está muito mais caprichado dessa vez Né? Chegamos aqui no Amarty Né, gordinha? Sim, faz tanto tempo que não Entrou um cardinho Não sei porquê É muito estranho Lá para os três deu 35 dólares E sobrou comida para cacete Até nosso garçom ficou Ficou em choque Ficou impressionado Sério, dessa vez serviram bem o prato Das outras vezes não eram como servido assim, não E... Mas nunca foi mal servido Exato Sempre vem muito aqui Sim Sempre E chegando em casa depois a abe vai contar o sonho maravilhoso que ela teve Incrível Foi show de bola Na verdade não foi um sonho, foi um pesadelo Um grande pesadelo E vamos ver se eu acho alguns shorts para mim Que eu estou precisando de shorts Uhum E vamos mostrar preço para vocês e tudo mais Se eu for pegar algum, né? Sim Galera, a gente pegou algumas aqui, ó Pegamos umas duas blusas para eu provar Para ver se eu vou curtir E... E algumas, né? Algumas? Não, não, não Um monte Para ver se... Não, para ver se eu curto e se serve também, né? Uhum Essas que a gente pegou A maioria é por volta de 13, 14, 15 dólares No máximo 16, tá? Porque tem aquelas bermudas que a gente mostrou aí nesse vídeo mesmo aí Que a gente foi lá na... Na Rose, na Marshalls Uhum E é tudo com cinto Eu não curto E aqui a gente achou umas dessas assim, tá ligado? Que são estilosas, mas que não vem com cinto É, com elástico, né? Vem com elástico E eu vou experimentar Vamos ver se eu levo alguma coisa Se eu não levar, eu sei o que eu vou fazer Eu vou ser obrigada a usar essa moda que eles usam aqui, véi De bermudas com cinto, né? É, é o que tá na moda Galera, fiz um exercício frenético agora ali pra provar roupa, viu? Ele experimentou Olha isso Isso tudo Ele experimentou milhares de bermudas Olha, olha Olha só Foi por acaso A gente ia ligar pra ela agora Porque ela tava fazendo algumas compras e eu tava experimentando roupa É E vamos ver quais que eu vou levar E se, dependendo de quantas eu levar Eu mostro pra vocês em casa o preço, né? Sim, sim Eu tô animada Todas ficaram boas, véi Todas Algumas ficaram super bonitas Sim Vamos ver Acho que eu vou levar pelo menos umas três Mas se puder levar mais, a gente vai levar mais Se puder, você vai levar todas Não, todas não Mas vamos ver Chegando em casa, a gente conversa Compramos cinco, galera A Abby vai levantar e vai mostrar pra vocês Demorou? Essa aqui que a gente comprou é da Starter Essa é da Andy One Tá vendo? Daorinha Tem mais uma da Andy One Olha que louca Sim Essa é a minha preferida Também eu acho que vai ser super bonita Que também é da Andy One É uma marca muito conhecida no Walmart aqui Aham E essa eu também achei irada Que ele é muito super homem Aham Sim Também da Andy One Né? Sim Nós vamos falar aqui rapidinho quanto deu E vocês deixem aí nos comentários Se vocês acharam caro Sem converter, por favor Né? Que não tem como você converter Porque Todo mundo já sabe como é que é o esquema de quanto É um salário mínimo aqui E no Brasil Total deu Setenta e Dois Setenta e dois doletas Cinco bermudas Novas Novinhas, claro Foram cobradas no Walmart Uhum E eu lembro que no Brasil Quando eu comprava bermudas Tipo no mercado Eu encontrava no mínimo aí Por uns trinta Trinta, vinte reais Uma bermuda Cada uma dessas a gente pagou Em torno de doze A quinze dólares Entendeu? Uhum E qualidade muito boa Material muito bom Dry fit E agora a senhora Itabi Vai contar um pouquinho Do sonho Maravilhoso Que virou Virou o que? Um pesadelo Eu sonhei Que Que meu meuiro Que eu amo muito E que me ama É Decidiu A casa Com Dum 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 Minha mãe E Eu falei pra ele No sonho Tá No sonho Eu falei Mas amor Você não pode Casar com duas mulheres Ao mesmo tempo E qual foi a resposta dele? Ah Eu gosto de você amor Mas ela também Me é bacana Mas ele falou Eu te amo Tá E eu comecei a chorar É óbvio E E E ele falou Amor 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 Para de chorar Eu não entendo Por que você está tão chateada assim? É apenas um casamento Ele falou Olha A gente vai conversar depois Eu vou ter Olha como que Como que é a sua lua de mel Com ela Ele falou Eu vou Ter a minha lua de mel Com sua mãe A gente volta daqui Duas horas Ele ia no restaurante E só Lua de mel E ela acordou Me abraçando Desesperada Amor 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 Porque foi pra ela A situação Não é porque A mãe dela Algo do tipo É que seria Tipo Minha mãe é bacana Meu marido é bacana Os dois Gostam Um do outro Mas olha Olha Casar já exagerou um pouco Né Passou um pouco do limite Né Quando ela acordou desesperada Quando ela falou Eu dei risada E eu falei Eu ainda tava gostando Então eu tava pensando Será que ele realmente Quer caçar com ela Se fosse a Jennifer Ou a Alicia Cutler Oi amor O que te disse? Nada Eu falei que eu tenho que editar o vídeo Daqui a pouco E tal Me fala o que ele falou pra vocês O que você falou Eu falei que eu tenho que editar o vídeo Daqui a pouco É Bom galera Essa foi a nossa volta Então galera Se você gosta do Casamérica Se você gosta da gente Já vai deixando o seu like Compartilha Favorita Se inscreve no canal Se você chegou agora Comente O que vocês estão achando Dos vídeos principalmente Tamo junto Misturado E Tchau Tchau